E aí, tudo bem com vocês? Como é que tá tudo? Ótimo! Nesse vídeo aqui a gente vai jogar um pouco de Cobra Kai, TKT, Kitsaga, Continuous, Predestation, etc... Esse nome é que vocês inteirão, né? Esse nome gigante aí! Bom, tá no Series S, não tá instalado no SSD, tá no HD estéreo mesmo, tá? Uma coisa que eu decidi é que eu acho que só tô deixando no SSD o jogo que é da nova geração, né? É, porque... Cara, dá muito trabalho ficar pôndo pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá... Então, deixa quieto! Bom, eu já fiz um vídeo desse jogo, mas joguei no computador de uma forma alternativa, pra não dizer outra coisa... Só que agora eu tô jogando no Series S aqui, porque ele tá de graça. É um dos jogos gratuitos do Freeplay, né? Então eu vou jogar aqui um pouquinho pra ver como tá no Series S. E eu lembro que eu escolhi o Cobra Kai, eu vou escolher o Migaídu, o Migaídu, o Migaídu, né? No vídeo que eu fiz sobre esse jogo, falando da série, né? Eu escolhi os vilões, né? Na verdade, esses são os vilões, né? Todo mundo sabe que o poder de amor é uma coisa curiosa. Só que... Eu lembro de ter gostado um pouquinho do jogo, assim, quando eu fiz o vídeo. Eu fiz o vídeo, joguei um pouquinho mais no computador. Tipo, pra quem curte a série, curte um build-up, né? Classicão, acho que é bacana o jogo, sabe? Ele não faz nada de muito inovador. Não tem uma jogabilidade incrível, né? Mas... Acho que é competente, sabe? É um jogo competente. Tá no Loja agora, né? Se eles não for o Super Rápido, hein? Ah, tô jogando com a Sun. Legal. Você tem que bater na pessoa? Não tem um jogo. Como assim? Lembra da sua treinação. Continua o jogo. Ah, esses vilões, é? Atenção do botão para empolgar e empolgar. Se você tem um jogo, você funciona mais de dano. Perto. 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 Caralho, meu deus do céu, meu deus do céu com esse jogo Caralho, eu não lembro de estar assim, será que a pessoa do desconforto está bugado? Consegui bater, pelo amor de deus, dois não vão bater no cara Caralho, ela faz um gelo no ar Vou fazer de novo o golpe dela aqui Nossa, que ideia de jirica é essa, meu Ela faz um gelo no ar e fica no ar e depois o gelo se congela Caralho, por que esse cara está indo para trás, meu? De direito, mirada Caralho é uma parte importante do combate Caralho os inimigos quando eles são amigáveis ou idê Caralho os inimigos Que golpe bizarro Mas assim, é meio tosqueira Mas eu acho legal a ideia de colocar elementos assim Fogo, gelo, enfim, né No meio do golpe Fazer uma coisa mais Viajada, né Eu só achei bizarro esse golpe assim Eu achei um... Golpe Tem sentido, sabe Tem sentido, sabe Caralho é uma parte importante do combate Esses inimigos não tem chance Precisamente porque é bacana, né Mas as animações é meio tosqueira, né Que bizarro essa colisão, né Tipo assim, eu estou do lado do carinha Mas no caso do chute, né Tem que estar muito... Na frente dele certinho Aí a porrada acerta, né Eu não achei particularmente uma ideia muito boa, não É só que eu não... Eu não lembro de ter achado... Danho jogar esse jogo, sabe É só que eu não... Aqui, ó... A minha cabeça criou... Criou uma memória falsa Eu vou ter que assistir o vídeo de novo O vídeo que eu fiz sobre esse jogo no PC Pra ver se tava zoado assim Tá excezando pra caralho, sério Pegue o botão de habilidade personal e pressa punch para usar sua habilidade de habilidade As habilidades devem se acelerar antes de poder usá-las de novo Eu tô fazendo esse vídeo mais por causa que ele tá no free place, né Pra aproveitar, né Joginho de graça Conteúdo novo pro canal, enfim, né Mas eu lembro de ter gostado dele Enfim, o que eu joguei assim foi Ah, bacana Ah, bacana Ah, bacana A minha cabeça Mas agora tá toda de dinheiro mesmo, toda de sangue Pressa esse botão para desligar ataques usando o ambiente É, isso é legal, né Eu lembro que eu comentei isso aqui no vídeo que eu fiz, né Você interagir com o cenário, bater o inimigo nas coisas Jogar os inimigos nas coisas, é legal Não, não Vamo aí Assim, não pode pegar uma desenvolvedora que é mais experiente, entendeu Porque claramente a gente percebe nesse jogo Que o pessoal Tinha vontade de fazer um jogo bom, né Mas eu tinha vontade, entendeu Eu sou isso que eles tinham vontade de fazer um jogo bom Porque O que falta nesse jogo aqui É uma colisão melhor Na hora dos golpes, né Porque é meio estranha a colisão Às vezes você bate, às vezes você não bate, né Tem que tá muito certinho pra Pra acertar o inimigo, né E Um golpe mais interessante Porque esse golpe aqui, pelo amor de Deus Que golpe é esse daqui? Qual o sentido desse golpe? Porque Por que ela não podia fazer tudo no chão? Ela precisava voar Colocar um gelo no ar E depois fazer a cambalhota dela ali Então Não dá pra entender Tipo Não dá pra emendar direito como um no outro, assim, sabe Existe uma certa dificuldade De a gente encaixar as porradas A principal coisa num beat up, né Num jogo de luta É O combo fluir, sabe A movimentação A porrada fluir Naturalmente Quando você vai apertando os botões E aqui, tipo Se perde um pouco, assim A porrada, entendeu Se eu me mexo só um milímetro, assim Puladinho, assim Talvez o golpe, o soco Não vai catar no inimigo, entendeu Aí você perde toda a fluidez do combate Por que que não encaixou essa porrada? Por que não Sei lá, automaticamente Não foi no inimigo, entendeu O meu chute aqui O meu chute aqui Pode até, tipo Puxar, sabe Se você tá um pouco próximo do inimigo Aí mesmo que você Que não esteja quase que Quase que no alcance dele Vai catar, né Vai ser magnetizado, assim A sua porrada Pra que Fique fluir a movimentação A porradaria Enfim, né É igual o parecido que acontece com o Batman Arkham Asylum, né Arkham Sea, Shadow Knight, né A série lá É... É... Você vê que É videogame Entendeu É videogame Entendeu Não importa Você tem que fazer um bagulho divertido Só isso Não vou ficar Ah, como assim O Batman Eu voando daqui Na ponta pra lá e pra cá Em um segundo Não faz sentido Vou parar de jogar esse jogo E fuder ele, entendeu Fiquei divertido Fazer o bagulho Entende Então, tipo É... É importante isso, né Um jogo de porrada Vez? Eu tenho falado quase tudo isso no vídeo anterior E eu não lembro disso E eu tenho implantado uma memória falsa na minha cabeça pensando Ah, como foi esse jogo? Eu achei bacaninha Porque, cara Agora eu não tô achando não Sinceramente Tô achando não Talvez seja aquele caso de jogos assim Que tão no free place E você vai jogar só pra pegar um trofeuzinho Uma conquista Entendeu Porque... Tá bizarro o jogo mesmo Eu acho que na época eu gostei Porque eu tava falando Na época que eu fiz o vídeo desse jogo Eu tava falando sobre a série Foi tipo um quadro no canal Que eu dei como É jogando É... Como que é? É... Jogando e falando Não, é... Jogando e falando Não, é... Que eu fiz lá Que era tipo A ideia de jogar E falar sobre uma coisa É... Aleatória Não exatamente Sobre um filme Ou uma série que você tá jogando Mas pode ser qualquer coisa É que veio Vê uma calhada pelo jogo da série, né? E... E... E aí eu... Eu acho que na... Naquela época Eu acho que foi ser RPG Talvez um ano atrás Não sei E... Eu tava no hype da série Eu tinha gostado Eu gostei muito da série Eu tô bencioso Pra continuação dela E aí... Por causa disso Eu gostei pra caralho da... Não é que eu vou gostar pra caralho Mas achei bacaninha o jogo, né? Agora que, digamos Não tô no hype da série Porque... Ela... Ainda não vê a continuação dela, né? Eu tô mais assim, digamos Não influenciado pela série Tô jogando o jogo Vendo como de fato ele é E tô vendo muitas falhas dele, entendeu? Porque, cara Seriamente É... Não querendo desmerecer do jogo Mas já desmerecendo, né? É... Não é bom o jogo De fato Não é bom Só que não É um jogo assim que eu consigo recomendar A vocês jogarem pra... Porra Jogar aqui que é divertido É pra carinha e tal Ué... Meio bizarro aqui Fazer as combinações dos combos É... A... A... O ataque, assim, sabe? A... O hitbox Na hora da porrada, né? Então... Não é... Não é legal, entendeu? Mas eu não gosto muito de fazer Esse tipo de... Crítica, talvez? Não sei se é crítica De opinião, assim, de falar Ah, não jogue em esse jogo Porque... Eu tenho um pensamento, assim, que... Não importa o quão ruim É o jogo Alguém vai gostar Entendeu? Pra mim é isso Não importa quão ruim é o jogo Alguém vai curtir Porque, assim Eu não estou curtindo esse jogo Nesse momento Que eu tô vendo as falhas dele É... Existem jogos mais polidos que ele Eu entendo Digamos assim É... Como funciona o jogo de Birenamp Enfim Mas sei lá Pega uma criança, por exemplo Talvez um adolescente Que não jogue... Não jogue muito videogame E... É... E dê pra ele jogar Né? Tipo, sei lá Um adolescente Que começou a ver a série Daquele TK de... Doze anos, assim Curtiu, assim Foi da hora e tal Aí tem um jogo da série Pô, vou achar legal Jogar um jogo da série Que é uma coisa que a gente gosta Quando a gente é criança Né? A gente é adolescente A gente... Gota de um filme De uma série De um desenho, né? De... Consumir... Coisas... A parte da série Coisas a mais Assim, tipo Pô... Quem não adorava jogar É... O jogo tá todo mundo com as ninjas O... Turtles and Time, né? Por causa do desenho Ou não curtia jogar Né? É... Um jogo, assim De... Tipo... Do Simpsons Enfim, né? Porque a gente sabe Que o histórico de jogos Baseados em filmes Em séries Em desenhos São meio que ruins Mas sempre Vai agradar alguém Porque alguém Gosta daquele conteúdo Né? E quer consumir mais dele Entendeu? É por isso que eu digo assim Eu não vou falar pra vocês Assim Não joguem esse jogo Joguem! Pra vocês tirarem As suas conclusões Porque Eu... Sério Só pra finalizar o vídeo aqui Eu odeio É... Esses tipos de vídeos Que fazem assim Não joguem esse jogo Esse jogo é um lixo Não joguem isso Porque cara É... Como eu falei Não importa quão ruim é um jogo Alguém vai gostar Entendeu? Alguém vai gostar do jogo Alguém vai amar o jogo Alguém vai se divertir com o jogo Então... Porque a gente tem que pensar Não só na gente Né? Eu não gostei do jogo Eu não vou jogar mais esse jogo Entendeu? Queira ver esse gameplay aqui Tem que ter no HD E... Já era Mas... Vai ter pessoas que vão gostar Entendeu? E... Nesse jogo vai se divertir Com o filho Com o sobrinho Enfim... Que gostam da série É... Porque não se importa muito Com essa parte de jogabilidade Para eles Não tá ok Tá bacaninha Tá divertidinho aqui E... Tem que pensar também No... Desenvolvedor Entendeu? Pô... Sério mesmo que você vai falar assim Tipo o cara O cara trabalhado assim Sei lá Um ano no jogo Dois anos no jogo Talvez esse jogo Foi trabalhado em seis meses Um ano Talvez Não sei E aí você vai falar assim Não deem dinheiro para essas pessoas Não deem suporte para essas pessoas Não... Não deem salário para essas pessoas Entendeu? Não dá para falar isso Não dá para falar tipo assim Tipo... Eu... Eu... Comprei um... Sei lá... Um hot dog Um lanche Num local E... Eu não gostei muito do lanche E eu vou falar para as pessoas Ah... Não comprem nunca mais Nessa lanchonete E... As pessoas vão ter que comprar Para ver se elas gostam ou não Entendeu? Porque talvez Eu gostei do tempero Talvez não gostei Da forma que foi feito Ah... Tem pessoas que vão gostar Entendeu? Esses youtubers aí Tem que parar com isso De... Não recomendar jogo Falar para você Não consumir jogo Porque... Vai ter gente que vai gostar Entendeu? Você pode falar que o jogo É ruim Ah... Eu não gostei Eu achei o jogo ruim Mas você... Se você tiver a oportunidade Jogue Entendeu? E por isso que é importante Esses... Free plays Ou game pass Por exemplo Jogos que talvez Você não jogaria Não desse uma chance Aí de graça Você joga E vê se você curte Entendeu? Se você curte Compre o jogo Dá o suporte Para a desenvolvedora Se possível Entendeu? Mas porra Não recomendar o jogo É foda Falar para não comprar E foda-se quem desenvolveu Entendeu? É complicado Enfim Acho que é isso Vou encerrar o vídeo Por aqui Só para finalizar A ideia O meu raciocínio Aqui Eu falei Eu não gostei Acabou esse vídeo Vou deletar Mas se você que está vendo Esse jogo Teve uma pontinha Parece interessante Pode ser legal Jogue Simplesmente Jogue Entendeu? Você vai ter que jogar Para falar se é bom ou não Não sou eu que vou falar isso Para você Então é isso Se você gostou do vídeo Deixe o seu like Compartilhe com seus amigos E se inscreva aqui no canal Se você quiser Eu me agradeço E até o próximo vídeo Tchau